Agora uma entrevista exclusiva com a Tati Quebra Barraco. Ela lamenta muito a morte da Heloisa Faz Sol. As duas eram muito amigas no mundo do funk. Tati, você adepta ao bronzeamento com fita? Sou, sou, gente. Todo domingo você vem pegar esse solzinho? Não, eu venho todo dia. O churrasco é só domingo. Mas e os shows, Tati? Como ficam? Ah, trabalho, assim. Eu odiei minha agenda pra fevereiro e março e abril de antes. Então eu começo a trabalhar mesmo, na verdade, agora, dia 9. Então agora você ainda tá descansando? Na verdade, eu tô com um descanso, né? Eu fui obrigada a parar de trabalhar por um tempo, mas agora já tô retornando com toda a força total, que Deus me permite. Eu gosto de obedecer. Sou, já vai me maltratar. Você tá bem? Tô indo, como Deus manda, né? Porque essa semana tivemos a perda da Heloisa Faz Sol. E ela que falava muito de você, colocou até o nome Heloisa Quebra Mansão em homenagem a você, né? É o que acontece, a Heloisa é uma pessoa muito do bem, sabe? Eu conheci ela, foi no Super Pop. Foi quando eu tava sendo bombardeada pela Madame do Funk. Ela entrou com o meu CD neste dedo aqui, rodando. E falou, Tati, não dá mole, gosto de você, faço parte do seu fã-clube. Botei o meu nome como Heloisa Quebra Mansão em homenagem a você. Isso aí foi tudo. Pra uma pessoa que veio, da onde ela veio, a humildade que ela tem. Ela podia fazer tudo, né? Mas a mulher procurava ajudar as pessoas, subia a morro, dava comida na boca de mendigo. É coisa que pessoas que têm dinheiro não fazem. Então eu acho que a Heloisa vai deixar um grande legado pras pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-la. Eu tive a oportunidade de conhecê-la uma vez só. Ela comentou alguma coisa com você? Você tava deprimida? Você tava sendo ameaçada? Porque houve comentários de que ela tava sendo ameaçada. E ela tava se trancando em casa devido a isso. Ela comentou alguma coisa com você? Não, nunca comentou nada comigo. Pelo contrário, ela sempre comentava pelos directs. E ela nunca falou nada disso, não. Pelo contrário, eu vi uma foto dela no dia 20 de janeiro, na praia. Ela tava bem feliz pra uma pessoa aqui, né? É assim, inexplicável. Acho que só Deus e ela sabem. Mas, felizmente, é força pra família. Porque nessa hora só quem sabe é quem perde, né? Então acho que o melhor momento agora é a família dela e o filho dela que foi que encontrou, né? Que é pior de tudo. E você fez uma homenagem, né? Você deixou uma declaração nas suas redes sociais pra ela. Deixei, deixei. Porque foi a pessoa que, né? A gente... Saber que a pessoa gosta de você, você não sabe nem que a pessoa existe, né? E a pessoa vir declarar isso pra você, como a Heloísa falou pra mim, eu acho que marcou. E eu vou levar pra minha vida, sabe? O que eu conheci ela, eu vou levar pra minha vida. As palavras que ela me falou lá no programa do Super Pop. E tem coisas que não saem da minha mente. É uma frase que fica gravada, entendeu? A Heloísa era muito polêmica. Ela falava o que pensava mesmo, bem Tati. Então vocês se identificaram. Muita coisa, muita coisa. Na Fazenda eu ficava louca, porque eu sempre recebo convite pra ir. Só que eu não vou, tá? Vai mesmo? Só me paga 500 mil. Fora isso, eu não vou. Mas por quê, Tana? Não, porque minha vida vale muito mais do que me expondo, sabe? Entendeu? Você acha que não dá pra você? Não, se 50, 100 mil não vai resolver o meu problema. 500, aí eu boto minha vida abaixo. Joga o corpo do Brasil. Joga aí. Fora isso, meus fãs, amo vocês, mas na Fazenda vocês nunca vão me ver. A não ser que me paguem 500 mil. Isso hoje, amanhã pode ser que seja um milhão. Já houveram vários convites? Vários convites. Porque eles convidam muito de pessoas que eles querem pagar, entendeu? Se for uma mais famosa do que eu, paga mais. Não, eu já estou dando meu valor pra isso. Fique sabendo, fica a dica. Eu adoro o seu olhar, seu jeito bandido de dizer. Uma semana na sua cama é o ano inteiro de... Eu adoro o seu olhar, seu jeito bandido de dizer. Eu adoro o seu olhar, seu jeito bandido de dizer. Eu adoro o seu olhar, seu jeito bandido de dizer. Eu adoro o seu olhar, seu jeito bandido de dizer. Obrigado.